Oi gente, hoje a gente vai tirar leite dentro d'água, o rio encheu, alagou tudo na onde meu pai tira leite, vai tirar os boi daqui hoje, olha o lugar que eu passei aqui, cheio d'água, olha o outro bezerrinho lá, olha ele que tadinho, meu pai vai tirar ele daqui, vai tirar o leite primeiro ali, vai tirar, olha a água do rio vindo, nossa senhora, passei aqui com todo cuidado, botou de bota, mas a água quase entrou dentro da bota, olha ali para baixo, está cheio de água, depois eu vou mostrar um pouquinho mais de longe de onde dá para ver onde o rio transbordou, está tudo cheio lá para baixo, olha aqui desse lado também no meio do milho também está cheio, na hora que meu pai estiver tirando o leite, eu mostro mais um pouquinho para vocês verem, olha lá gente, meu pai tirou o leite da vaca mais bravo e aí eu não consegui filmar para vocês, olha a água já aumentou, devagar assim, olha aqui está com o bezerro e aqui meu pai já tirou o leite, eu não vim porque, ah está querendo pegar eu de longe hein pai, imagina eu chegar perto, é o lugar que eu estava em pé ali ó, já cobriu de água já e está aumentando, a água está aumentando, a água está aumentando, é porque está enchendo, está vendo, a vaca não quer deixar nem meu pai pegar ela, eu vou ir para lá para ela ficar mais mansa, é muito mais, mais que o leite da vaca que ela está aumentando, a vaca não me lembra de ela e ainda me lembra de ela, fica muito mais, mas aqui a meia que eu olhei de ela, Aqui desse lado tá dando pra ver melhor, hein, gente, ó. Se tivesse uma rede, nós íamos pegar um peixe ali, olha a maritaca, voou, ela ia filmar a maritaca, a maritaca voou, voou um passarinho tão grande ali que parecia um pato de tão grande. E ele tá lá numa árvore bem longe, não dá tanto pra me filmar, olha, ó, o pé de goiaba aqui, olha aqui onde tem um monte de formiga aqui, ó, Ela juntou tudo aqui nesse lugarzinho preto, tudo é formiga. E aí Muita água. Ainda tá enchendo mais ainda. Vou indo pra lá. Tá enchendo, senão vai entrar água dentro da minha bota. Opa, eu vou indo pra lá porque senão vai entrar água dentro da minha bota. Tá. Eu vou indo pra lá, senão vai entrar água dentro da minha bota. Tá. Porque tá aumentando mais. Eu passei com a água quase entrando na bota ali já, na vinda. Desse lado tá mais raso, mas do outro lado ali tá mais fundo. Ai, Jesus, não tá dando pra pisar no fundo mais. Nem tá dando direito pra pisar no fundo. Tem que pisar na ponta do pé. Olha a bota, tá quase chegando. Tô pisando devagarzinho pra não entrar. Agora já dá pra passar. Agora já dá pra passar. Ui! Vai passar? Dá. Cata o lugar que tá comendo as águas. Não passei. Lá de cá tem mina as águas. A gente tá chegando no campo a água já. Ó, desse lado aqui já chegou no campo a água. Eu passei aqui pro campo. Olha como é que já tem de água aqui. Vamos ver se nós achamos peixe aqui. Uhum. Vamos ver se nós achamos peixe aqui. Passar aqui por esses buracos. Vou seguir lá do outro lado pra ver se consigo mostrar. Vou parar de filmar que vamos passar. Não dá pra passar não. Tô num lugar mais raso. Já tá quase cobrindo a bota. Não dá para ir lá, não. Só até aqui mesmo. Acho que na hora que não chegou, dava para passar, mas aí fiquei esperando o meu pai tirar lá o leite e agora está enchendo, me parece que mais rápido ainda. Vou mostrar para vocês onde o rio transbordou aqui na frente, olha ali. Essa água está vindo daqui, aí veio para cá tudo e foi ali para o currar onde meu pai está, currar onde fica o boi e os bezerros na hora de tirar o leite.